Assustador é igual a grito. É o mesmo resultado. Assustador é igual a... Sucesso! Eu sabia que ia assustá-lo! É a coisa mais assustadora que eu já vi na vida. Eu também, mas temos que voltar. Voltar? Você tá louco? Eu osso duro de roer, mas temos que salvar nossos amigos. Oh, tem razão, mas ainda tô com medo. Você segura minha mão. Seguro. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube.